Atenção você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Já fugiu da sala, viu, Gersin? Eu ia falar Gersin. Gersin deve estar na beira de rir essa hora pescando. Gosta de pescar, né? Olha, até quinta-feira, a van do Cine Municipal vai estar no bairro Pedra 90. O repórter Oliveira Júnior tem os detalhes pra gente. Vamos ver. Hoje estamos aqui no bairro Pedra 90, na Praça do Caique, a principal praça do bairro. E a van do Cine está aqui, atendendo a população de hoje até a próxima quinta-feira, com mais de 700 vagas de emprego. E aí você faz a seguinte pergunta. Nossa, tem tanta vaga no mercado de trabalho, por que é que as pessoas ainda estão desempregadas? O problema, Haroldo, é a tal da qualificação. Pelo número e o tipo de vagas, você percebe que as exigências mínimas são o mínimo de qualificação. A pessoa precisa ter um treinamento, uma experiência, expertise pra determinada área. E aí ela acaba não tendo esse curso, essa preparação e fica à margem, fora do mercado de trabalho. Estamos com o Edinaldo Santiago, que tem formações dessas vagas, né? Mais de 700 vagas e as pessoas têm uma oportunidade de trabalho, né, Edinaldo? Sim, hoje estamos aqui com mais de 700 vagas, 702 vagas, né? Em diversas áreas. Então, como na área de açougueiro, amostrador de minérios, analista contábil, analista de suporte, auxiliar administrativo, né? E também estamos auxiliando na carteira de trabalho digital e também na entrada no seguro-desemprego, né? Auxiliando como que faz pela carteira de trabalho digital. Muitas pessoas ainda não têm noção dessa mudança que ocorreu, né? Isso começou lá atrás na pandemia. Hoje a pessoa não precisa ter mais a carteira física, né? De papel, pode ser apenas online, digital, ali no próprio celular. Isso. Hoje a carteira que você tem física, ela serve pra guardar como documento, pra comprovação, tudo certinho, né? Do que você trabalhou, não. Mas a carteira digital hoje, você pode baixar. Em cada celular você tem a senha do GOV e todos os aplicativos do governo você vai usar a mesma senha e o seu CPF, né? Para poder acessá-la. O pessoal quando vir aqui, por exemplo, pra buscar uma vaga, é só baixar o programa. Isso. Pode vir aqui, hein? A gente vai auxiliar como que faz pra baixar. Tudo certinho. A carteira de trabalho, tanto como o programa do governo, né? Do GOV.br, né? Que a gente pode encaminhar, já sair daqui com o encaminhamento pra uma vaga, né? O horário de atendimento até quinta. Isso. Até quinta-feira nós estamos aqui, nós estamos das nove até o meio-dia e também das treze até as dezesseis horas. Então fica aí o recado. A oportunidade de emprego pra você que trabalha, que mora, comércio forte, né? Um bairro que cresceu muito, mas tem muita gente se empregando. Então você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho, a van do Cine Municipal estará aqui até quinta-feira, no horário comercial, atendendo ar-condicionado, computador ali online, atendendo a população. Essa senhora acabou de chegar aqui, também está procurando emprego, já vai tentar um encaixe. Então basta trazer o seu documento. Se não tiver, baixa a carteira digital na hora e aí facilita o encaminhamento. Com imagens...